Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao vlog de hoje. Na verdade, gente, eu estou tentando fazer um daily vlog. Que é filmar todos os dias e sair assim, ó, bem cru pra vocês. Porque a gente tá viajando, sim, eu e o Adam estamos indo pra Porto Seguro. E aí eu decidi filmar pra vocês um pouco assim, da minha cara lavada, fazendo a mala na pressa. A casa tá uma bagunça, tá uma sujeira. E mostrar um pouquinho da minha vida pra vocês. Então vem comigo! Vou começar mostrando pra vocês a mala que nós vamos viajar. Essa mala aqui, ela é minha, né? E ela tem duas repartições aqui, tá vendo? Aí de cá eu vou colocar as minhas coisas e de cá eu vou colocar as coisinhas do Adam. Lembrando que o Adam vai ter duas malas. É uma mala pra gente levar na mão, né? Durante a viagem e a outra pra gente abrir quando a gente estiver lá. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô levando pra ele, o que eu vou levar pra mim. Só que eu tô pensando em dividir em dois dias, né? É melhor. Vamos viajar? Pra onde que a gente vai? Fala assim pro pessoal. Pessoal, a gente vai viajar. Ele quer pegar a câmera. Mostra o seu dentinho, moça. Mostra o dentinho do Adam. Come, toma. Agra a boca. Não! Eu vou comer mesmo. O Adam não chora. O Adam não dá birra. Vem cá. Vem cá. No colinho da mão. Hello! É, gente. Eu não consegui continuar gravando o vídeo aquele dia, hein? Porque a casa tava uma bagunça. Eu não sei vocês, mas eu não consigo arrumar a mala com a casa bagunçada, né? Tivemos que colocar tudo no lugar. Dobrar todas as roupas, pra assim a gente separar as roupas de viagem. Eu vou mostrar pra vocês agora a nossa mala, né? Mais a mala do Adam. E no segundo vídeo, eu mostro a minha. O primeiro item e mais importante pra se colocar em uma mala de viagem, seja adulto ou seja de criança, é exatamente os documentos. Aqui nessa cadernetinha do Adam, que tem o nomezinho dele personalizado, eu carrego a certidão de nascimento, o plano de saúde e o cartão de vacinação. Se Deus o livre aconteça alguma coisa, esses três itens são os mais importantes. Anota aí, hein? O segundo item, eu coloquei essa vitamina Gru Bebê, que é a vitamina que ele toma. E também coloquei o Paracetamol Baby, pra caso ele sinta alguma dorzinha. É bem importante ter esses dois itens na mala. Não vamos esquecer de levar repelente, né? A gente não sabe nem como é o hotel e nem como é os lugares que nós vamos frequentar. Então, é bom sempre se precaver. Eu uso essa pomadinha pra passar nos dentinhos do Adam, porque tá crescendo, né? Aí coça e ele dá uma adormecidinha na gengiva. A dica que eu dou é, compre um pacote de fraldas na viagem. Ó, eu tô levando 10 fraldas, né? Como são 20 horas na estrada, essas fraldas aqui eu acredito que dá, porque ele geralmente usa 3 a 4 fraldas no dia. Um trocador, o paninho umedecido e a pomada de assadura. O Adam não tem alergia e nem restrição a nenhuma marca, nem de lenço, nem de pomada e nem de fraldinhas. Como nós vamos dormir na viagem, então eu separei uma toalha dessas mais fininhas, que parece fraldinha mesmo, junto com o kit que ele usa, a mamãe bebê, que ele ganhou quando era recém-nascida e até hoje tem muitos. Então, vai esse joguinho aqui pro banho. Essa é a mamadeira de leite do Adam, né? Aqui que eu vou levar pra ele mamar. Já a mamadeira de água nós trocamos pela chuquinha. Por quê? Porque devido aos dentinhos do Adam estarem muito grandes, ele acaba acabando com esse biquinho, rasgando todos. Então, esse é mais firme. Então, esse é o de água e esse é o de leite. Decidi levar a lata inteira de leite. Pra não correr risco de faltar na estrada, é melhor garantir a lata inteira. Agora vamos das coisas práticas pra ele comer durante a viagem, que eu consigo fazer tudo com um pratinho e uma colherzinha. Claro que pra poder tá picando ou fazendo algumas coisas, eu vou levar um garfo e uma faca daqui de casa pra me ajudar. Mas, eu faço muito receita com abacate, ele tá bem madurinho. De hoje pra amanhã ele tem que ser comido. O Adam ama abacate. Aqui temos bananinha, também está pronta pra ser consumida. Mexerica, ou como você chama aí na sua cidade. Na minha se chama tangerina. Ou mexerica, mas pode ser chamada de tangerina também. E a gente tem aqui aveia. Geralmente, gente, eu faço banana amassada com um pouquinho de aveia e leite em pó. O Adam come muito bem. Ou abacate com aveia e leite em pó. Mexerica pra depois do almoço a gente coloca naquela chupetinha. Então, são essas as coisinhas que eu vou levar pra viagem, pra ficar da mala que vai comigo dentro do carro, pra poder forrar o estômago do Adam. Uma diquinha legal que eu dou é esse rolinho de plástico aqui. Você plastifica todas as coisinhas que você vai levar, as frutinhas. Até mesmo pra você colocar os restos aqui dentro. Um pra você guardar e o outro como seu lixinho. Ó, coloquei todos os embaladinhos exatamente pra isso. Um saquinho fica a tangerina e o outro saquinho fica como o lixinho do restinho da tangerina. E assim com todos os outros coisinhos. Eu pensei que daria pra colocar as coisas do Adam junto comigo na outra mala, mas eu peguei essa aqui emprestada com a minha madrinha, pra poder colocar as coisinhas do Adam. Porque não vai dar pra colocar tudo junto, é muita coisa. E ela é bem prática, bem pequenininha, vai caber tudo. Na malinha do Adam vai 10 bores de manga curta, 3 bores de manga longa, sendo que 2 são de gola polo pra passear à noite, 4 conjuntinhos de moletom, sendo calça e blusa de frio, 5 bermudinhas pra acompanhar os bores de manga curta. Esse é o hotel que a gente tá ficando, chama Hotel Porto Bali, aqui em Porto Seguro. Esse hotel é da minha tia, já tem anos já que a gente vem pra cá. Ele tá muito grande, de cá tem restaurante, aqui é a piscina aquecida e uma sauna muito gostosa. Aqui é uma parte que você pode se divertir, deitar, se entreter, ali atrás logo vai ser uma academia. Aqui tem a suíte, que é onde eu e meu namorado estamos instalados, juntamente com o Adam. E aqui o casal de amigos, que a gente viajou junto. Aqui é o parquinho do hotel. E o dia hoje está maravilhoso!